E aí pessoal, certo com vocês, bem-vindos é o Emmanuel, quem fala com vocês é o Mateus No vídeo de hoje estamos de volta com a nossa gameplay, hoje vamos estar de volta com essa parte 2 do jogo do gatinho, pessoal, o Stray Então, estamos continuando exatamente o que a gente parou no ano passado E eu vou estar jogando o Playstation 5 só pra lembrar Mas antes com essa gameplay, deixa aqui o like e também se inscreva no canal E agora sim, bora pra gameplay pessoal Então, estamos de volta, exatamente, nós paramos Lembrando aí só pra galera que não assistiu, sei lá, o primeiro vídeo, vou até deixando aqui em cima aí o link Assistam lá, a gente começou, perdemos nossos amigos E agora estamos de volta com o nosso jogo aí, vamos lá, vamos continuar Acho que tinha que ir pra cá, nós estamos perdidos tentando voltar para nossos amigos gatos E agora não temos um jogo só E agora, nós estamos de volta com a nossa linha E tem esses ratos muito louco aí, pessoal corriga essas fugas gigantes mano e essas fugas aí vou sair da minha mano da minha ganhada nossa sai da minha por ganhada é pulga é isso aí e o chip de pc aqui pessoal vai que me acaba oi é quase fundos de novo olha esse gato é pouco inteligente por que que eu to subindo aqui não sei e aí então é isso vai pra lá peraí tem dicas e aí 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 o gato e aí e aí o gato gato nasceu pra fazer confusão isso que o gato vai fazer Confusão Entendeu? Nós vamos fazer agora mais confusão Olha ali E aí a gente vai fazer o que? Vamos desligar essa máquina Porque Não sei porque Ah, vamos colocar aqui Não Já conseguiu ligar uma máquina Isso é novo pra mim Parece que eu tinha que trazer aqui O lado do lado do outro lado Não, pula pra baixo Isso gato Aqui, ó Cara, eu tô desligando todos os negócios Da casa do cara, meu Vai chegar em casa Tudo bagunçado, vai ser engraçado Isso sim, hein Segurança em primeiro lugar Um robôzinho Caralho, que coisa macabra, meu Nossa, eu quebrei a cabeça do robô Ah, tá aqui Eu não sei o que eu faço com isso aqui Que eu peguei agora Ah Ah, não tem muito o que fazer com isso aqui Que, 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 que o que a gente pode fazer para ajudar o nosso amigo robô não passei ideia nenhuma ideia a setas 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 nossa muitas setas nossa olha o que eu criei aqui mano eu creio um voador um drone inteligente não sabe voar agora ele aprendeu voar eu não tapou nele dá um tapou nele isso eu matei o que o gato sabe ler Vamos lá encontrar nossos amigos. Sério que conseguiu um troféu prata, mano? Vamos lá receber uma roupa de gato. Morri Nossa, ele se sente muito mal com esse negócio Ah, agora eu tenho Nossa, meu irmão, que bugada Beleza, vamos embora Agora eu tô uniformizado Me dá ajuda Não quero arranhar o negócio Será que tem que ir pra onde? Ah, aqui, ó Ah, agora tem um goose Três Trinta e sete, quarenta e oito Trinta e sete, quarenta e oito Eu tenho que fazer o quê? Eu tô aqui, eu só tenho que ir reto Trinta e sete, quarenta e oito Bora sair daqui Trinta e sete, quarenta e oito Estamos livres Nossa, olha quando é que esse bichinho chato lá embaixo Alguma coisa muito louca lá na cidade Ele veio da praia Bom, beleza Beleza, bora Cartão, uma memória Beleza Bom, pessoal, então o vídeo por hoje Espero que vocês tenham gostado Comenta o que vocês acharam do jogo do gatinho Pessoal, então Nós já evoluímos bastante do jogo aí Já desde o primeiro vídeo Até agora aí já deu pra Ter uma noção mais ou menos do game Então a galera aí que tem a PlayStation Plus Tá querendo pensar em adquirir ou Não tem a PlayStation Plus ainda E está pensando se vai adquirir por causa desse jogo Lembrando que esse jogo custa 150 reais Pra comprar ele Então a PlayStation Plus custa em média de uns Quase 300 reais 300 reais mais ou menos pra ter esse jogo aqui Então, cara, é metade do preço já, mano E tem vários outros jogos Então, antes Você vai estar comprando esse jogo Assim na PlayStation Plus Eu acho que é muito mais válido Mas você vai gastar um pouco mais Mas vai ter muito mais jogos Além desse jogo aqui Que é bem divertido Aí eu gostei de estar jogando esse jogo Então, o início do game tá aí Mais ou menos os 40 minutos de game Somar os dois vídeos Então eu acho que vai ser um vídeo bem legal aí Pra galera que tá querendo aprender sobre esse jogo E vendo se é interessante ou não adquiri-lo Então, muito obrigado a assistir no final Aproveitando já deixa aquele like Também se inscreve no canal E até a próxima Valeu, falou, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus